Quando falamos em surf, é impossível não lembrar do famoso brasileiro Medina. Gabriel Medina Pinto Ferreira é uma das maiores celebridades do surf, participando de várias competições e conquistando muitos prêmios ao redor do mundo. O surfista se tornou uma estrela desde o início da sua carreira em 2009 e vem conquistando cada vez mais o seu espaço como profissional do surf. A brilhante trajetória do jovem de apenas 27 anos possibilitou a conquista de uma legião de fãs, assim como uma carreira respeitada e um patrimônio desejável, como nós vamos te mostrar nesse vídeo. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Já deixa o seu joinha para ajudar a gente. Já se inscreveu no canal? E já deixou o seu joinha? Agora confira comigo! Assim é a vida do milionário Gabriel Medina. Carreira Gabriel começou sua carreira profissional em 2009 e desde então a sua fama e suas conquistas aumentam cada vez mais. O jovem é conhecido pela vasta coleção de títulos, principalmente o bicampeonato mundial de surf da ESP World Tour em 2014 e 2018. Com a conquista de 2014, Medina se tornou o primeiro brasileiro a vencer o mundial de surf, assim como alcançar o topo da lista dos mais jovens brasileiros a ingressar na competição WTC. Além da fama com a brilhante carreira, o surfista conquistou uma quantia desejável em dinheiro com as competições. Fortuna Desde o início da sua trajetória profissional, Gabriel conquistou vários prêmios, assim como faturou muita grana. Contudo, o auge da sua carreira profissional e consequentemente financeira foi em 2014 a 2018, tendo o título de surfista mais bem pago do mundo. No ano de 2018, Medina foi considerado o segundo surfista mais bem pago do mundo, ficando atrás apenas do havaiano John Florence. Entre competições e patrocínios, Gabriel levou para casa nada menos do que 3,5 milhões de dólares, o equivalente a 13,2 milhões de reais. Vale lembrar que essa quantia foi adquirida apenas ao longo do ano de 2018. No mesmo ano, o surfista estava com uma fortuna estimada em pelo menos 20 milhões de dólares, aproximadamente 75,3 milhões de reais. Atualmente, o atleta continua em contrato com grandes marcas, como Audi, Hipcur e Coppertone, e se mantém entre os cinco surfistas mais bem pagos do mundo, sem falar nos investimentos que tem feito. Carros O garoto propaganda da renomada montadora de carros de luxo Audi foi presenteado com dois modelos de alto valor. O jovem é patrocinado pela empresa há algumas temporadas e garante que os carros auxiliam no deslocamento confortável para as competições. Durante o contrato de 2019, um Audi Q7 e um Audi A5 Sportback ficaram sob o comando do atleta, mas ao final do contrato, o surfista pôs a escolher um dos modelos de carro para a sua coleção. Audi Q7 O luxuoso e potente Q7 conta com uma opção de motorização a diesel, além de tecnologia TDI. O modelo também possui um motor V6 e com 258 cavalos de potência, o que o torna extremamente ágil. A tração 4 também é destaque nesse tipo de carro. Não é para menos que o custo da máquina esteja em torno de R$ 450 mil. Audi A5 Sportback O Audi A5 Sportback também é outro modelo extremamente luxuoso e sofisticado, sem falar no impecável design esportivo. Dono de motores 2.0 TFSI, de 190 a 252 cavalos, câmbio S-Tronic e 7 velocidades de Audi Drive Select, o carro é um excelente modelo de tecnologia e está avaliado em torno de R$ 220 mil. Casa Gabriel Medina sempre desejou conquistar o seu próprio espaço e há algum tempo optou por uma casa em Maresias, litoral de São Paulo. A propriedade não é extremamente grande, porém proporciona conforto, lazer e aconchego aos moradores. O imóvel conta com cozinha e ilha, equipada com eletrônicos espelhados e um design descontraído. Cinco quartos, banheiros e sala ampla com decoração agradável. A suíte de Gabriel tem um espaço reservado para o seu videogame, além de um closet e estante com seus prêmios mundiais e presentes carinhosos, como um capacete de Ayrton Senna. Na parte externa da propriedade é possível ver espaços de lazer muito aconchegantes e sofisticados também, além de piscina e ambientes de treinamento, com pranchas e equipamentos de academia. Restaurante Apesar de ganhar alguns milhões com o surf, Medina resolveu abrir o seu próprio negócio em 2016. O restaurante Balada Mix foi inaugurado na Praia de Maresias, em São Sebastião, e está posicionado em frente à Praça do Surf, um ótimo lugar para ser visitado. Voltado a uma alimentação saudável, o cardápio é cuidadosamente pensado a partir da culinária brasileira. Medina acredita ser um belo investimento e conta com a ajuda da família para ajudar no andamento dos negócios. Doações Com a crise ocasionada pelo Covid-19, Medina, juntamente com Neymar, Luciano Huck, Tiaguinho, Rafael Zulu e Bruninho, arrecadaram aproximadamente 1,5 milhões de reais. Os famosos doaram essa quantia com o objetivo de repassar as famílias que estão em vulnerabilidade durante a pandemia. Certamente, o valor doado não fará diferença para os milionários, mas para as famílias que receberão ajuda, será de grande importância. Além disso, o surfista também é conhecido por fazer diversas doações e ajudar quem mais precisa. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe pra geral. E também ative o sino de notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Tá aparecendo na sua tela aí dois vídeos que recomendamos você assistir. Eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima! E aí, curiosos, curtiram o vídeo?